Agora o papo é a série A2. Não deu ontem para o São Bento contra o Capivariano. Derrota que tirou o Bentão do G4. Pela animação da torcida, dava para perceber que era jogo importante. O líder Capivariano contra o vice-líder São Bento. Apesar de jogar como visitante, foi o azulão que deu o primeiro chute. Mas não passou muito disso. Depois, amigo, só deu o Capivariano. Que hora parava no Ronaldo. Hora com a sorte do Ronaldo. E hora com a falta de pontaria mesmo. O Bentão se arriscou bem pouco e só chegou na falta do Elton Luiz. E nesse chute de longe do Alisson. Depois do intervalo, São Bento foi mais ao ataque e começou a dar trabalho para o Wanderson. Mas bastou um vacilo. Melinho deu belo drible e bateu com categoria. 1x0 o Capivariano. Ao azulão restou atacar. Mas nas poucas chances... Faltou fazer o gol. Pois é, faltou o gol. E o Bentão ficou no quase. 1x0 o Capivariano. Praticamente garantido na Série 1. Para a festa vermelha e branca. Ao São Bento, restou lamentar. Eu achei que a nossa equipe foi equilibrada. A equipe soube contra-atacar. A equipe marcou bem. Nós tivemos alguns lances que nós poderíamos até ter traduzido em gol. Não conseguimos traduzir. E numa jogada esporádica, eles definiram a partida. Numa jogada aqui, uma jogada individual. Segunda derrota consecutiva. E o São Bento está fora do G4 a três rodadas do fim da Série 2. Por isso, não depende mais das próprias forças para alcançar o acesso à elite do Paulistão. São nove pontos. Nós podemos chegar a... Quem tem 28 pode chegar aí a 37. Entendeu? 37. 37 fatalmente te dá. No mínimo, a quarta colocação. Se nós estivéssemos aí, numa situação que nós precisássemos de vencer dois jogos, não é contar com a ajuda de alguém, aí, de repente, você poderia estar até pensando de uma outra forma. Nós conversamos bastante com o grupo. O grupo fez aquilo que nós pedimos. Tivemos uma conversa. Eles fizeram tudo aquilo que nós pedimos. Faltou, na realidade, e foi fazer o gol.